Olá meninas, hoje a gente vai conhecer a Big Man Estamos aqui na Galeria Top Shop A loja bem pertinho de você Olha só, a nossa loja aqui no Top Shop 703 Olha aí, loja linda, fachada, tudo pronto aqui pra receber vocês E aí pra loja Olá, preciosos e preciosos empreendedores Chegamos aqui na Big Man Olha só, loja pra você que quer revender também Produtos lucruçais, tá? Até os 70 E você varejista, aqui o nosso fornecedor pra vocês comprarem no varejo Vai ter modinha pra vocês até os 70, tá? Até quem pesa 200 quilos O Luiz vai falar um pouco da empresa também E eu estou com a Denise, a nossa atendente aqui na loja Luiz, ele trabalhava no Valtier Popular, tá gente? Eu tenho um vídeo lá bem antigo, em 2017 A Big Man já é uma loja de procedência Estávamos totalmente online E agora retornamos aqui no presencial pra você Logista, pra você, sacoleira Pra você que quer comprar pra uso próprio Aqui é um preço único, tá? Porque a Big Man trabalha com um projeto pra você Que tem vontade de se vestir bem E não achou ainda aquele fornecedor bacana Aqui a Big Man é pra você, tá? Meus preciosos Vocês lucruçais masculinos E vamos mostrar um pouco da novidade É isso aí, ó A gente tem as três modelos de hoje Regatas estampadas E vão chegar mais outros modelos Olha essa regata Eu gosto de mostrar o tamanho, qualidade pra vocês Olha só, gente Sucesso de venda Então vem aqui na loja Aí estamos no endereço novo É Top Shop Rua João Teodoro, 973 703 703, tá? Mais à frente da loja, o shopping é 973 973, 973 Olha, ficou tudo 070 Bacana, viu? E esse aqui tá de quanto, Luiz? Essa daí tá em torno de 49 Olha, 49, gente É qualidade E vai até que tamanho? Até 18 Alcultão, olha que bacana Você também A gente pode enviar também pra todo o Brasil, né, Luiz? Todo o Brasil, manda no ônibus Então, meus amores Você aí quer comprar Pra você usar Aqui vamos ter esse produto pra vocês, tá? Se você quer revender também Conversando com ele Ele faz um preço legal, tá? Isso tudo conversado Aqui através do WhatsApp E aproveita e segue As nossas redes sociais Tá bombando A foto lá Perfeita pra vocês Agora vamos mostrar, Luiz As novidades Tem aí, ó Camiseta polo também Até o G8 Olha aí, gente Até os fios Polo de algodão Vai pegar com o bolso também Mais pra frente Bacana Como a gente tá voltando Com a loja agora Esse Apolo Tá de quanto, Apolo? Apolo tá 69,90 69,90 Esse vai ter variedade de cores também, né? Vai ter variedade de cores também Camisetas básicas também Você tem Básica, lisa Toda a luz De algodão De quanto, Luiz? 59,99 59,99, tá? E você vai ter calça de sábia Perfeito Calça várias cores Preta Submarinho É... Sábia colorida A partir de... Calça jogging também, né? Calça jogging também Que a gente tem aqui também Você vai ter calças aqui A partir de 129,99 Ó, 129,99 As nossas calças de sábia, tá? E o jeans Vai até o 68 também 200 quilos A partir de 139 139,99 Até... Até 68 E chega até 200 quilos também Você tem bermuda jeans também, ó Com elast... Todas essas peças que eu gostei pra vocês Tem elastano, tá? Tem elastano de qualidade E também tem bermuda colorida Várias cores, ó De quanto, Luiz? É sair? Essas bermudas aqui Estão saindo em torno de 69,99 69,99 A partir de 69,99 Vamos ter taquetel também Porque vai chegar no verão Vocês vão pra praia Vão se... Ó Vão se divertir Ter séries também Exatamente Pra se vestir bem, né? Até o número 68 Essa bermuda tem aqui De quanto? 54 ao 68 Olha aí Essa bermuda aqui Está 54,99 54,99 Gente É preço de tamanho pequeno, né? E olha só Novidade também É com elástico Berbuda com elástico Adorei Essa daqui também Sucesso de venda 54,99 54,99 também, gente Vai partir do G3 ao G8 Serve 200 quilos também Até o G8 Essa vai com bolso também Olha a qualidade, gente Desse tag-tel Perfeito, né? Você tem ela na linda Na cor azul marinho Lisa Você tem preto assim também Variedade de preto Preto E também o floral Pra deixar bem jovem E você tem as bermudas Mauricinho também Aqui, ó Olha Você vai ficar antenado na moda A Mauricinho Dá pra você ir pra piscina Praia, gente Olha Tem tag-tel E elastano também De quanto essa aí? Essa daqui 59,99 A partir de 59,99 59,99 E tem as bermudas também De praia, né? Ó, bermuda Da tag-tel Tem uns que já gostam dessa bermuda Da tag-tel Pra ir pra praia também É, essa daqui Da tag-tel 68 também E variedades de roupa Por exemplo Você tem calça jogger Olha Que você vai até o tamanho 66 Perfeito Com punho na perna, né? Elastro Jogger Jogger Jogial Exatamente A partir de quanto, Luiz? A jogger A jogger tá a partir de 139,99 139,99 Porque ela vai num tamanho bem grande Vai até o tamanho 66 Variedade de regatas também Olha aí, ó Regata também Todo urbano Vai ficar na moda Todo estilosos Lindo, Luiz Variedade De quanto a regata? A regata tá em torno de 49,99 E a viscose também Camisa de viscose Gente Olha só Pra você ficar um luxo Essa aqui é a G7 no momento, né? Tá de quanto ela? Essa tá em torno de 99,99 Perfeito A partir de 99,99 99,99 A camisa de regata Você tem também variedade de bermudas, ó Bermuda vai ter bermuda de basquete Ah, atrás E que agora a galera jovem também Ó, a bermuda de basquete Desses modelos De quanto, Luiz? Essa bermuda aqui tá em torno de 59,99 Perfeito Vamos ter moletinho 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 também Olha a bermuda molezinha Que eu falei com elastano, ó Perfeita Essa já é com elastano Bem levezinha Olha, gente Tecido bem gostoso pra vocês Vamos ter também a carro De saja Olha aí Lindos Essa também Perfeita Mais curtinho Abrindo qual horário, hein, Luiz? A partir das 6 da manhã, né, David? A gente tá abrindo agora Mas vai Agora A partir do final do ano A gente vai abrir um pouco mais cedo A partir das 4 4 da manhã Até Até as 14h30 Até 14h Até 14h, tá? Ó, a taja colorida também Aceita cartão também, né, Luiz? Aqui na loja? Ok E o nosso envio A partir de quantos reais Em compras? Não tem quantidade mínima De envio Se a pessoa precisar A gente pode estipular Olha aí, gente Olha que loja Maravilhosa pra vocês Então você tá precisando De modinha Você não pode vir fazer suas compras Já liga aqui pra o Luiz A Denise vai estar pronto pra atender E eles vão fazer envio pra vocês Olha que bacana Tem copo de taquitel também, ó É, essas aí eu uso o ano todo Boletom Boletom também De quanto? Boletom tá a partir de 79,99 69,99 69,99 Até liquidação, né? 79,99 Tá? O inverno também Se você tá precisando Pode pedir Aqui é verão, inverno O ano todo Fabricando pra vocês Olha, bermuda também Jeans Esse também é um sucesso de venda Todo mundo ama E a partir de quanto, Luiz? Esse aí? A partir de 79,99 79,99, né? Olha aí, ó Pigman Aqui atenderam vocês No varejo Loja de varejo pra vocês Várias coisas E também você quer comprar No atacado Preço de varejo Aqui pra vocês, tá? Ele vai fazer um preço bem bacana pra vocês Vocês querem comprar bastante? Liga e negocia É, não é, não é, não? Se a pessoa quer, por exemplo A sacoleira Os lojistas Que querem comprar peças variadas Eu não posso chegar aqui E falar Compre seis dessa peça A gente pode vender em peças variadas A quantidade que a pessoa quiser Se de repente Um prechinho Acima, por exemplo De quinhentos reais A gente consegue negociar Um preço menor É, negocia com ele, gente Porque assim O que ele quer, Luiz É que vocês tenham A oportunidade Igual ele tem também De começar a empreender Então vem conhecer a loja Que vale super a pena, tá? O preço bem razoável Porque se você for comprar Aí, das altas fábricas Você vai ter que levar as grades Que eles querem, né? Não, Luiz? Exatamente E aqui a gente pode comprar Uma peça Uma bermuda Uma camiseta Você vai comprar polo Você vai se vestir completamente E também já levar Pra você começar O seu empreendimento aí Vem fazer sucesso aqui Na Pigman Pigman é pra vocês E a gente está tendo na internet Pigman.com.br Que a gente vai botar aí Na descrição Tem um site, gente Um site já mais de seis anos Funcionando Vem pra todo o Brasil Bigman.com.br Você pode comprar E vir retirar Na loja aqui também A gente combina a retirada A gente leva no ônibus E coloca no correio também Se precisar Perfeito A Denise e o Luiz Estão prontos pra se ver E tem que entrar no Arroba Pigman Brasil No nosso Instagram É sucesso Nosso parceiro aí, ó Pigman Sucesso, amigo Até a próxima